Olá, meu nome é Marisol, sou a cedulagem, faço parte do Grupo GEB e hoje eu vim comentar uma pergunta recebida na nossa live no dia 15 de junho e a pergunta é, é possível pensar em liberação dessas amarras coloniais dentro do sistema capitalista que vivemos? Bem, o fato de percebermos tanta exclusão social e econômica no mundo, acreditamos que mais do que pensar é necessário agir. Esse é o desafio decolonial. E nessa perspectiva, a educação bimultilíngue pode ser uma possibilidade como formadora de agentes decolonizadores. E como isso pode ser feito? Desenvolvendo práticas pedagógicas que permitam o desenvolvimento da interculturalidade crítica, legitimando os saberes da comunidade, memórias coletivas, dando a voz para experiências e vivências esquecidas e até mesmo silenciadas, reconstruindo e construindo valores e ideias que muitas vezes foram impostas como verdades únicas, oportunizando reflexões críticas sobre saberes, culturas e línguas em detrimento de outras, propiciando espaços translínguos para os nossos alunos, para que eles possam desenvolver múltiplas práticas discursivas, ampliem seu repertório e, dessa maneira, desenvolva mobilidade para poder atuar em contextos diversos. Pensamos ainda que espaços de diálogo e interação de agir coletivo são essenciais. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marjorie Santos, eu faço parte do GEB e hoje eu vim aqui para retomar um pouquinho da questão que a Marisol trouxe para a gente, certo? Nós acreditamos que o corpo docente, ele precisa estar preparado para formar alunos que consigam pensar criticamente, emancipando a relação ensino-aprendizagem. As relações precisam ser pensadas de maneira com que o processo de aprendizagem seja feito por diferentes perspectivas e o aluno entre em contato com diversas facetas da história, fazendo assim com que o seu repertório seja ampliado e seu olhar para o outro consiga ser transformado. Pensamos que é difícil, de fato, de se desvincilhar dessas amarras coloniais, pois elas são impostas por um modelo de sociedade e, neste caso, é o capitalismo. Mas isso não impede que possamos pensar outras formas possíveis de se fazer educação, pois temos vários exemplos de escolas que se reinventam e desconstróem seus currículos. Toda transformação tem que partir desde a base, que neste caso é o currículo escolar. Só por meio de ações decoloniais dentro desse currículo vamos conseguir, de fato, algum tipo de transformação.